A empresa de bebidas Gringuará começou investindo no futebol com o GG Wolves, da Inglaterra, time que ganhou a Champions logo na sua segunda temporada. Na Itália, a GG levou a Atalanta ao domínio nacional e agora a empresa busca abrir mais uma franquia, dessa vez na Alemanha. Muitos achavam que o Wolfsburg seria a escolha perfeita, mas a avaliação de mercado de mais de 613 milhões de euros impediu o negócio. Com isso, a GG mirou um time mais barato e muito tradicional, o Weintracht Frankfurt, que virou GG Frankfurt com esse novo logo lindão, mantendo o estilo do antigo. Pelas regulações locais, o RB de RB Leipzig, em teoria, não é Red Bull, mas sim Hasenballspot. Assim como o GG de GG Frankfurt não pode ser de Gringuará, então é de Grünesglück, ou sorte verde em português. Pelos regimentos locais, também uma empresa não pode chegar e comprar um clube da Bundesliga assim do nada. Para isso, a gente teve que contar com o poder de persuasão, digamos assim, do Gurilineu. É melhor não entrar em detalhes nesse horário, né? O Frankfurt foi fundado em 1899 e já foi campeão alemão e vice-campeão europeu, além de estar na Bundesliga desde a sua fundação. O time tem tanto tempo de casa no futebol alemão, que o jogador com mais partidas na história da Bundesliga, o Charlie Korbel, foi jogador do Frankfurt durante toda a sua carreira. Agora, a Gringuará assume, com a missão de fazer o Frankfurt ser uma fortaleza na Alemanha e voltar para uma final de Champions, dessa vez, para ganhar. Bem-vindos ao 28º episódio do Modo Franquia com a Gringuará. Mais um desafio para o Gurilineu. Então, senhoras e senhores, estamos aqui com o Frankfurt, né? Com esse uniforme lindão. E o elenco do time tem apenas 4 jogadores com overall maior que 80, beleza? Não é um elenco muito bom, não. O melhor time que eles têm aqui é o Ramay, né? Hinteräger, Nelson, Kabak, Lindstrom, Arnold, Radonjit, Diatakramarit, Borré e Belotti. Sendo que vocês podem ver pela idade que vários desses cidadãos têm 30 anos ou mais, né? Já passaram um pouquinho do que seria o ideal. Vai ser um grande desafio para o GG Frankfurt. E para o Gurilineu, que está vindo aqui receber o seu grande amigo, Papu Gomes, rapaziada. Foi ele o escolhido aí, ex-ídolo da Atalanta, né? Para ficar como técnico lá do clube depois que o Gurilineu saiu, beleza? Papu Gomes, então, é o responsável por manter a GG Atalanta forte, beleza? E para a gente deixar esse time aqui mais forte, pegaremos a verba inicial de 42 milhões do Frankfurt. E a gente pode contar na primeira temporada com um aporte financeiro de 15% da Gringuará. E com isso, a gente ficou com 49 milhões, não é muita coisa, não. Então, o Kramarit, por exemplo, que me perdoe, mas com 34 anos, acha que ele pode, de repente, arranjar um novo clube para ele, né? E a mesma coisa que o querido Luke de Jong, né? Pode ir para a lista de transferências e outros também. E por falar em dinheiro, bastidores da compra do Frankfurt, a Atalanta começou a temporada com 129 milhões. Como a gente estava na terceira temporada lá, um aporte financeiro de 35% nos levou para 175 milhões de verba. O resto veio com a venda do Pessina por 109 milhões e a do Marcial por 77 milhões e 900 mil. O que deixou a Atalanta com mais de 350 milhões de euros no banco. Quase nada a mais do que os 349 milhões e 700 mil euros que foram pagos para adquirir o Frankfurt, beleza? Mas voltando aqui, recebemos propostas pelo Kramarit. Estou pedindo 22 milhões aqui para os camarada. Eles querem pagar 20, eu não vou ser um empecilho não, mano. Tá feito. E esse voluntão Kork, surpreendentemente, tem até a face, né? Mas tem 31 anos e é fraco. Vocês já sabem de Kork, o cara tem mais de 30 anos. Quando a gente chega num clube, geralmente ele não está nos planos, né? Geralmente. Pedi 8 milhões e meio para os camarada aí. E, cara, vocês tretaram por um milhãozinho, véi? E o Frankfurt tem 9 atacantes, né? Mas dos melhoresinhos, o Borré é aqui o mais jovem. Ele tem 29 anos, né? E poderia ser o titular, mas acredito que ele não vai conseguir evoluir muito. Então, eu vim procurar soluções e me interessei pelo Dan Scarlett, jovem da base do Tottenham aí, que tem 21 anos. E isso certamente compensaria o overall dele com um pouquinho mais baixo. Porque, cara, com 21 anos, dois toques, ele está com 80 e pouquinhos. Beleza? Estou oferecendo 22 milhões para levar o cara. Eles querem o Kramarit, cara. Não sei se é uma má ideia não, hein? Se bem que ele já está para ser vendido, né? Então, oferecer 27 milhões do Scarlett aqui. Antônio Conte não parece... Opa! Eu ia falar que ele não parecia de bom humor, não? Então, o Dani, se deu tudo certo, e o Dani Scarlett está assinando por 5 anos com o GG Frankfurt. Seja bem-vindo à Alemanha, amigo. Olha, é a primeira contratação do Gorilineu aqui, hein? Aí eu botei o Scarlettão no ataque, e como a gente tem pouco dinheiro, a gente tem que focar no mais essencial, que é um goleiro, mano. O nosso melhor goleiro tem 72 de overall. É muito fraco. Então, eu pensei em apostar nele. Jay Tyler, que a gente revelou na base lá do Green Guarau, Wolverhampton. Ele tem um potencial muito interessante, né, cara? Ele tem apenas 19 anos, então vai subir muito rápido. E o João Moutinho, atual manager lá do GG Wolves, certamente não vai ter empecilhos em negociá-lo com a gente, né? Então, está 18 milhões ali em cima da mesa. E ele aceitou, beleza. Negociação entre os times da Green Guarau é aquela coisa, né? Digamos que pode ser um pouco suspeito. E a gente vai seguir esse fluxo de ingleses, né? Chegando na Bundesliga, assim como o Dortmund apostou no Sancho, depois no Bellingham. A gente trouxe o Scarlett. E agora o jovem Jay Tyler. Bem-vindo, amigo. Então, consertamos uma ponta do time aqui, né, no gol. E a outra ponta lá no ataque. O restante teremos que fazer manobras, beleza? Então, esse core, vou aceitar vendê-lo lá para o Genk por 7 milhões e meio. Esse Rivera, com a face mais renérica que eu já vi na minha vida, né? Eu vou vender para o Sheffield United por 2 milhões, apesar de ele ter 20 anos apenas. E o zagueirão Hinteregger, eu não queria vendê-lo, porque eu sei que ele é bonzinho. Ele é o capitão, só que está com 32 anos. Como a gente planeja ficar aqui no Frankfurt duas temporadas, ou até três, dependendo de como o time for, né? Acho que ele vai ficar um pouquinho fora dos planos aí para a gente. Estou pedindo 14 milhões, né? Maravilha, fechou. Então, a rapaziadinha já sendo apresentada em outros clubes aí. E a gente segue vendendo esse Rustic. 29 anos, australiano, não conhecia, vai para o Genoa ou para a Almeria, né? Tem duas propostas aí. E esse Almamituré tem 29 anos, 76 de over, pode sair também tranquilamente para o Getafe. Enquanto isso, eu vou pegando o olheiro que está disponível aqui e mandando este jovem vibrante para a Alemanha procurar jovens talentos. Aí esse Danis Boanga vai para o River Plate, então, tá, né? E o Amiri, ou Amiri, recebeu uma baita de uma proposta, mas, cara, ele é bonzinho. Joga em duas posições do meio campo. E eu já tinha vindo olhar aqui que se ele quiser treinar para a meia-direita, ponta-direita, ponta-esquerda, é duas semaninhas só. Então, ele pode ser coringa para a gente. E com isso, o Gorilineu já vai dando a sua primeira entrevista coletiva aqui na Alemanha. Para falar da estreia do Frankfurt, que é justamente contra o Bayern de Munique, né? Loucura. Está ali o Gorilineu, vai ser um desafio grande, porque o Frankfurt não tem um time tão bom, não, velho. Então, o nosso primeiro jogo já é contra o Bayern. E aqui vocês podem ver os nossos queridos e maravilhosos uniformes, né? Tem dois verdes aqui, um mais verde e um mais verde com preto. E outro branco, naquele estilo onde o patrocínio e o logo ficam em relevo, né? Bem bonitos. A gente vai estrear de verde mesmo, os caras vão de vermelho. E, cara, a realidade é que, olha só, estamos aí na Bundesliga, então. Ah, maneiro demais, ó. Quatro anos do futuro, o Miller e o Neuer ainda estão jogando aí de boas. E se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, eu te convido a se inscrever. É só clicar no botão vermelho embaixo do vídeo. Você entra para a comunidade. Acompanhe os próximos vídeos que vão sendo lançados e pode seguir toda a história da série com a gente, beleza? Além de dar uma força cabulosa para o meu trabalho. Muito obrigado. E a gente vem com o Jay Tyler, Tuta, Nelson e Kabak, Radonjit Arnold, Leodström e Diata, Borré Belotti e Scarlett. O cara passa muito rápido essa escalação, malandro. Não dá nem de ler direito. Que fique claro, esse time tem que mudar muito ainda, velho, para a gente ser minimamente competitivo, né? Está meio tenso ali por enquanto. Já o Bayern vem com o Neuer no gol. Davies, Richards, Van de Bic, Christensen, Vermann, Kimmich, Miller, Kostic, Gnabry e o Marcial. Cara, o Marcial é o nosso ex-jogador na Atalanta. Kostic, ex-jogador do Frankfurt, né? E o Van de Bic na zaga com o Christensen na lateral direita. Ok. Lewandowski no banco, galera. Bola rolando, simborotou a nossa estreia com o GG Frankfurt. Lembrando que esse é o nosso terceiro time na Europa. Vamos ficar faltando três países, como vocês estão vendo no mapinha, né? E que a sala de troféus da Green Guará está assim. A gente quer aumentar bem mais. A gente vai conhecendo os jogadores devagarinho, porque sinceramente... Opa! Calma, Kimmich. Calma, mano. A gente está chegando na Bundesliga agora. Se você puder dar um descanso para nós, né? Tem malucão. Você nem se é canhoto ou desce. Como esse Lindstrom aqui, ó. Sei lá, bati para o gol assim mesmo. A gente vai aprendendo conforme a gente vai caminhando, né? Bola para o Kabaque de cabeça. Olha a loucura. Olha o Borré para o Scarlett! Oh! Foi um maneiro esse cruzamento. O garotinho Scarlett poderia ter começado a sua carreira aqui. Metendo um golaço, mas ele deu com a fuça na bola ali. Ih, lá vem os malucos. Quem metiu tem pedido. Impedido isso aí, Gizão. Impedido de novo. Impedido, impedido, impedido. Ih, estava não, mano. Primeiro gol aí tomado pelo GG Frankfurt. Foi do Kostic, ex-jogador do Frankfurt. Aliás, aí era ex-melhor jogador do Frankfurt, né? Ih, Marcial na cara do gol. Se ele fizer gol, conta como lei do ex? Conta como lei do bait, né? Caiu no bait bem pato mesmo. Olha o Scarlettinho. Correu aqui. Mano, segundo pau lá. Não passou ninguém, na real. Péssima jogada do time aqui, mano. Tem muito o que melhorar ainda. Você está maluco. Passa aqui o camarada. Quem que é você? Borré dominou com a panturrilha, mano. Olha o Belote. Está jogando segundo atacante o Belote, mano. Bola aqui no Scarlett. Vira batendo. Demorou demais. Ih, lá, ó. Arnoldão. Botou bem. Quem que é aqui na correria? Nemanja. Eu nem sei quem é esse maluco. Radonjit. Chegou. Fuzilou na cabeça do Christensen. É, o Belotão aqui como segundo atacante está pesado, mano. Acho que eu vou testar algum outro cara. Esse Barcock cola dele aqui. Um meia. 27 anos. Bota o Barcock aí. Vamos lá, cidadão. Está indo. Está indo. Estão deixando. O cara está entrando. Vai fazer um gol solo maravilhoso. Até mandar na arquibancada, né? Vocês viram o Gorille Neu ali com um agasalho bem grande, bem estiloso? Ah, não. O maluco falhou. O Guinabre na cara do gol. Jay Tyler. Primeira intervenção do goleiro novinho. 19 anos. Se liga, ó. Saiu com personalidade. E aí foi tiro de meta ainda. É o momento, hein, Scarlett. Botou para o camaradinha aqui que chegou. Fuzilou. Mandou para fora. A gente poderia ter empatado. Não jogamos tão mal, não, velho. É que tem alguns jogadores que acham que não estão no nível aqui para a Bundesliga. Esse barcó que isolou de canhota. Vem o Guinabre. Jay Tyler está contigo de novo. Ah, beitou legal. Está o mestre do bait o Jay Tyler, velho. Famoso Jay Bates, né? Qual é o Miller? Acertou um passe cabuloso. O maluco bateu. A defesa está meio ruim, hein? Tem que ver, mano. Tem que ver essa defesa aí. Começamos no estilo do Gorilineu, cara. Tem que ter uma expulsãozinha. Senão não é gringuará, né? De vez em quando acontece aí, ó. Os caras entram muito vidrados, né? Com muita gringuará no sangue. E aí acontece isso aí. Vou tirar o Borré e vou botar um zagueiro que esse outro, né? É outro patamar. Sai, Baer. Sai, meu irmão. Bom, lá vem ele de novo. Olha que absurdo o Jay Tyler. Espetacular, hein? Olha o Scarlett. Botou na frente. Ele não conseguiu finalizar uma vez na partida, mano. Fora aquela cabeçada no começo, né? Eu diria que o time é consideravelmente pior do que o Overhampton quando a gente chegou lá. E do que a Atalanta quando a gente chegou lá, principalmente, né? Acho que é um elenco que vai sofrer. Vai sofrer. Talvez não seja duas temporadas com o Frankfurt, não. Talvez seja um três ou quatro porque está meio tenso, hein? Então, com uma rodada com o Platernambundas. Liga, a gente está na honrosa. Última colocação. É, mas calma. Está só começando. Isso aqui eu achei maneiro. Jogadores que vão dominar o meio campo em 2025. Está ali o Tsigankov, Rubem Neves e Asensio. E o GG OV se reforçando, hein? Camarada chamado de Oscar. Esse brother aí. Contratação dos caras. E a gente faz negócio com o Bayern de Munique? Acho que faz, né? Eles querem o Kabak, cara. Mas ele tem 25 anos. 80 de overall. Recusei porque, cara, a gente não está tão mal assim na zaga. Tem três caras decentes, né? Acho que eu vou procurar mais uns malucos para essas vagas de segundo atacante aqui. Que o Belote e o Borrete estão meio... Não estão passando confiança. Não é Borrete, né? É só Borré mesmo. Eu estava procurando uns caras mais diferentes, assim, para te contratar, né? Que eu não costumo usar em outras carreiras. E achei esse brecalo que de vez em quando a gente joga contra ele, né? Tipo, aquele camarada que você conhece de nome. Eu já fiz piadinha com o nome dele. Que, ah, esse maluco tem que brecar ele, hein? Tem que brecalo. Enfim, o maluco é decentezinho. Tem 27 anos, uma idade boa. E está perdido lá no Strasbourg. Ofereci 30 milhões. Eles ficaram em 37. Aí é um pouquinho complicado. Coloquei 34% na mesa. Não, 34 milhões, né? E eles fecharam, então. Estão oferecendo para ele um saláriozinho de 60 mil aqui, né? Cinco aninhos de contrato. Brecalo, chega mais? Chegou! Brecou! Acelerou rumo ao GG Frankfurt. E aí, assim, imediatamente eu colocaria ele no lugar do Belote, beleza? Como segundo atacante. Mas depois eu planejo botar ele na ponta esquerda. Porque eu tenho um plano aqui, cara. De fazer um trio de ataque que vocês vão ficar boladaços. Mas por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, não esquece de deixar o gostei. Que ajuda a divulgar o vídeo e assinar o canal. E nos vemos no próximo, então. Grande abraço. Falou!